A artrite idiopática juvenil é o nome para um grupo de doenças autoimune que se inicia antes dos 16 anos de idade. Geralmente causa inflamações nas articulações, mas pode atingir outros órgãos, como a pele, os olhos, o coração. Conforme a doença se desenvolve, é possível que dificulte os movimentos e até incapacita a pessoa. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já deixou o seu like? Muito obrigada, que isso ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se inscreva se não é inscrito aqui no Artrite e também siga nossas redes sociais, inclusive o grupo no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem a página também no Facebook e a gente tem um grupo no WhatsApp onde você pode participar. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos para um pouquinho mais sobre o vídeo. Como eu já falei, que é uma doença autoimune, ou seja, que nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio organismo, né? A Artrite Rematóide Juvenil e ela não é contagiosa. Então essa Artrite, ela atinge igualmente os lados do corpo. Por exemplo, se o joelho esquerdo está inflamado, é muito provável que o direito também esteja. Tem tipos de Artrite Rematóide Juvenil. A Pauciarticular ou Olho Articular, que são atingidas até quatro articulações, as juntas do joelho e tornozelo, que são as mais afetadas normalmente. A parte colorida dos olhos também pode inflamar, sem que exista qualquer sinal visível e gerar complicações como glaucoma e catarata. Por isso, as crianças ou adolescentes com a doença devem ir ao oftalmologista a cada três ou quatro meses. Também tem a Polo Articular, que são afetadas cinco ou mais articulações, que é o tornozelo, cotovelos, punhos e pequenas articulações das mãos e dos pés, que são mais extingidos e pode haver febre também, tá? O Fator Rematóide, que é um tipo de anticorpo, aparece em cerca de 10% dos casos. Tem a Sistêmica, que causa dores musculares e febre alta, e com um dos dois picos de temperatura, 39 por dia. Também pode provocar lesões na pele, nos glândulos e o aumento do fígado e do baço. Em casos mais graves, pode inflamar a membrana que envolve o pulmão, que chama pleura, e os tecidos que revestem o coração, que é o pericárdio. Como os sinais e sintomas parecem com os de outras doenças infecciosas, pode não ser fácil diagnosticar no início. Tem a artrite psoriasca infantil, que ocorre quando, além da inflamação nas articulações, a criança ou adolescente tem lesões na pele ou no couro cabeludo, característica aí de doenças de psoriasis, tá? Tem a artrite relacionada a entecite, que ela atinge principalmente os meninos, com inflamação em poucas articulações, nos locais onde os ligamentos e os tendões aí se conectam aos nossos ossos, que chama enteses, como no calcanhar e no joelho. E também tem a indiferenciada, né, gente que não se encaixa nos demais tipos que eu falei, mas geralmente tem sinais e sintomas de diferentes tipos de artrite. Mas quais são as causas dela, então, dessa artrite idiopática juvenil? Não há uma causa comprovada, mas há estudos que apontam que os fatores imunológicos, genéticos e infecciosos estão envolvidos. A doença pode ser desencandeada por algumas infecções virais e até bacterianas, por estresse emocionais ou por traumatismos articulares. Os sinais e sintomas, então. Articulações doloridas, inchadas e avermelhadas e também quentes. As articulações podem ficar rígidas, principalmente durante a manhã. Elas podem ficar deformadas, pode ter fraqueza ou incapacidade para poder se movimentar nas articulações. E também a febre que eu falei. Mesmo que a criança ou o adolescente tenha um ou mais dos sinais que eu falei, de sintomas que eu falei acima, não significa que desenvolveu artrite idiopática juvenil, tá bom, gente? É necessário procurar o médico para ele poder diagnosticar corretamente o problema e indicar o melhor tratamento, se for o caso. Na hora do diagnóstico da artrite idiopática juvenil, ele deve avaliar se há inflamação em uma das mais articulações, se o problema tem mais de seis semanas. Outros sinais e sintomas também podem ajudar bastante a identificar a doença. E é possível que seja necessário realizar alguns exames, como os exames de sangue, que não há um específico para identificar a doença. Mas a presença de fator hematóide pode ser um indicativo, embora a artrite idiopática juvenil possa acontecer sem que o fator exista, tá bom? Então, mesmo como não se desenvolve, que ele esteja presente, a proteína C-reativa indica se a inflamação é outro sinal avaliado. Pode também fazer um exame de imagem. O testemunografia, a ressonância magnética e o raio-x mostram sinais de inflamação e óbvio desgaste nas articulações. Como a inflamação na articulação pode ser um sinal muito comum de outras doenças, todas as probabilidades devem ser analisadas e descartadas pelo médico. Em relação ao tratamento, o objetivo dele é controlar a inflamação e as dores e óbvias nas articulações. Além de prevenir as deformidades e a perda de movimento, o tipo de tratamento varia de acordo com a gravidade da doença, tá bom? Os medicamentos, que existem algumas classes de medicamentos para poder diminuir a inflamação e as dores, bem como alterar também a evolução da doença, né gente? E a resposta do organismo a ele. Antiinflamatórios não hormonais, que diminuem a inflamação, analgésico para aliviar a dor, corticoide, que diminui muito a inflamação, né? Da doença vai aliviar bastante aí a inflamação. Medicamentos modificadores do curso da doença, que vai aliviar os sintomas e alterar a evolução da artrite. Medicamentos modificadores do curso das doenças biológicas. Ele vai inibir uma substância responsável pela inflamação e pelos danos. A fisioterapia e terapia ocupacional é muito importante, gente. Algumas técnicas vai diminuir a tensão nas articulações, vai aliviar as dores, a rigidez muscular, o que ajuda a recuperar o movimento também. Os exercícios físicos, provavelmente os aeróbicos que não têm muito impacto nas articulações, vai reforçar muito com essa carga moderada e um alugamento vai fortalecer a musculatura e vai proteger as articulações. E o repouso que vai contribuir muito para diminuir essas inflamações. Porém, ficar muito em repouso, mais de 30 minutos, pode piorar a rigidez. Então é importante seguir as orientações do médico sobre intercalar período de repouso e o exercício físico. E, gente, é muito importante o acompanhamento psicológico. A artrite idiopática juvenil tem um impacto forte na vida da criança ou do adolescente e também dos familiares. É importante ficar atento ao comportamento e também buscar ajuda para poder que todos convivam de uma melhor forma possível com as mudanças impostas pela doença. Com a artrite idiopática juvenil controlada, os sintomas podem desaparecer, o que é chamado de período de remissão. Mas isso não significa que ela foi curada. É importante seguir o tratamento à risca. Só o médico pode indicar o melhor tratamento para cada pessoa. Converse com ele sobre as opções disponíveis e nunca se medique por conta própria. Ou permita que uma criança ou um adolescente faça isso, gente. Pelo amor de Deus. É só sobre orientação do médico. É só você que pode dar os medicamentos. Faça tudo certinho que eu tenho certeza que o seu filho ou sua filha, seja criança ou adolescente, vai ter uma qualidade de vida. porque não é fácil conviver com dor. E para criança, para adolescente, deve ser pior ainda. Um beijo no coração. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Obrigada por curtir, por comentar, por compartilhar. E a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide, muito além das lutas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E aí E aí